Ato médico, programa Mais Médicos e toda a questão, toda a problemática da saúde no Brasil, do SUS. Primeiro ponto, parem de me confundir com o enfermeiro, não sou o enfermeiro. Eu sou psicólogo pela USP, mestre e doutor em psicologia pela UNB e sou docente na Escola Superior de Ciências da Saúde no curso de enfermagem aqui no Distrito Federal. É isso. Gente, antes de tudo eu quero deixar claro uma coisa. Eu vou falar aqui, vou colocar uma série de dados, vou fazer uma reflexão sobre uma série de informações, só que essa reflexão diz respeito ao quê? Diz respeito muitas vezes à classe médica, não diz respeito a alguns profissionais que são excelentes e que infelizmente não são a maioria, pelo menos na observação dos outros profissionais da área de saúde. Existem profissionais, eu inclusive tenho contato com alguns deles, eu posso dizer que assim, no meu trabalho no hospital, lá tem uma equipe de 15 médicos, eu consigo encontrar lá uns 4 que são muito legais, excelentes profissionais, humanizados, então quer dizer, existem sim, no CAPS também, os psiquiatras de modo geral são muito humanizados, porque o próprio CAPS trabalha dessa maneira. Então assim, existem excelentes profissionais médicos, eu tenho um contato muito produtivo, muito agradável com os profissionais, eu agradeço a realidade, agradeço pela existência desses profissionais. Houve uma série de comentários no canal, houve algumas sugestões de leitura, e eu vou tentar responder a esses comentários, a essas questões, e tentar inclusive responder a boa parte das questões de um artigo específico, que está, se não me engano, no site da UOL, estou deixando aí para vocês, e esse artigo é bem longo, ele coloca uma série de pontos em defesa da classe médica, e eu vou tentar responder ponto por ponto também. O Programa Mais Médicos está tentando levar médicos para o interior do Brasil, onde está mais carecendo do profissional médico, e está tentando levar esses médicos também para as periferias de grandes cidades. E criou uma bolsa de 10 mil reais, uma bolsa, e muitos médicos vão dizer que isso é precarização, estão afirmando que isso é precarização do vínculo. Sim, de certo modo, se é uma bolsa, teria que ser salário, teria que ter os direitos garantidos, mas ao mesmo tempo também a bolsa não paga imposto de renda, também tem isso. Porém, não tem FGTS, não tem recolhimento de NSS, e eu não sei como é que ficaram as questões das férias. Então, muitos médicos estão se queixando disso, de que teria que ter os direitos trabalhistas também, e que isso é uma precarização do vínculo. Sim, se existe isso por lei, por lei tem que ser assim, porque essas pessoas estão trabalhando, faz sentido. E muitos ainda insistem em dizer que não é possível se comparar o nosso sistema de saúde com o sistema no qual o nosso sistema foi inspirado, que é o sistema de saúde britânico. E eu continuo afirmando, é com esse sistema que nós temos que comparar, sim, não no sentido de medir forças, porque eles têm uma renda per capita muito maior do que a nossa, é um país rico, muito mais rico do que o nosso, proporcionalmente falando. Então, não tem muito sentido esse tipo de comparação em termos das riquezas dos países. Mas, sim, em termos de estrutura, da estrutura de funcionamento dos dois sistemas, que são estruturas muito semelhantes. Então, faz todo sentido, sim, você comparar, você ter uma inspiração e achar que a nossa taxa de médicos tem que aumentar, como eu já falei nos vídeos passados. Nós estamos com 1.8, eles têm 2.8, nós estamos muito mal distribuídos, tem lá o Maranhão com 0.58, imagine, contando São Luís e Imperatriz, e nós temos que aumentar essa taxa e, de alguma forma, tentar chegar ao que eles têm, que é mais ou menos 2.8, de 1.8 para 2.8. Então, estão precisando aumentar mesmo. Meus outros vídeos sobre esse tema estão todos na descrição, dê uma olhada lá que você vai entender melhor o que são essas taxas todas, inclusive o que eu estou fazendo resposta lá ao Change Brasil. Aí apareceram algumas pessoas querendo comparar os nossos números 1.8 com os números do Chile, por exemplo, que é por volta de 1.0. Não faz o menor sentido, são sistemas totalmente diferentes. Se for assim, então vamos comparar com Cuba, que tem mais de 4 por cada 1.000 habitantes. Então, não tem sentido, não é essa a questão. Nós temos Cuba que tem mais de 4 para cada 1.000 habitantes e nós temos aí, no caso do Chile, com 1.0. Mas são sistemas totalmente diferentes, inclusive o sistema, a maneira como o médico está sendo concebido, e como o médico concentra uma série de atividades nas suas mãos, no caso de Cuba, não ocorre nem no Chile nem no Brasil, então quer dizer, é bem diferente. Então, a gente compara com o que é mais similar, que é o sistema britânico. Aí as pessoas têm um outro tipo de dado, que é a participação do setor público, setor privado e investimentos na saúde. No Brasil, os investimentos do setor privado são superiores, um pouco mais de 50%, e os investimentos do setor público são um pouco menos, por volta de 46%, 45%. Em vários países que estão com um funcionamento da saúde pública, um funcionamento público, e essa tentativa de funcionamento universal, a participação do setor público é muito grande. Ela é por volta de 80%. A Inglaterra tem uma participação de 84% dos investimentos no setor público. Então, sim, claro, seria interessante que o Brasil aumentasse esses investimentos no setor público, saindo aí de 46%, para... teria que mais ou menos aí quase dobrar... Diversos autores aí estão dizendo isso, eu estou colocando os links na descrição. Então, os investimentos do setor público teriam que quase dobrar. Está precisando disso mesmo. Porém, um lado importante, está aqui na telinha, o governo quase triplicou os investimentos no setor, do setor público, os investimentos do setor público, entre 2002 e 2012. Já que o valor investido na saúde passou de R$ 28,3 bilhões em 2002 para R$ 95,9 bilhões em 2012. Para 2013, há uma previsão de aumento para R$ 99,3 bilhões. Há um subfinanciamento da saúde no Brasil por parte do setor público? Há ainda pouco investimento por parte do setor público? Sim, com certeza. Mas já foi praticamente três vezes menor. E pelos números, o cara coloca na reportagem que quase triplicou, mas fizeram as contas, triplicou. No final do governo FHC, em 2002, esse investimento era três vezes menor do que é hoje. E aí, como eu já falei em um outro vídeo, não lembro qual, vou colocar todos os links aí de vídeos relacionados à questão da saúde. O ministro, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ele disse que tem um ralo, um ralo aí que é muito complicado. E que consome de R$ 15 a R$ 20 bilhões dos recursos do orçamento que poderiam ser simplesmente investidos no SUS. Esse ralo diz respeito ao quê? As deduções do Imposto de Renda, que são deduções pelo que eu peguei no site da Receita Federal, estou colocando aí os links para você, são deduções integrais, sem limite, para gastos em saúde. E nós temos também aí, no caso, você pega até, estou colocando aí o link que vocês vão poder ler, até a questão das cirurgias plásticas. Olha só, vou ler para vocês. Está aqui, no site da Receita, no link embaixo. São dedutíveis da base do cálculo do Imposto de Renda, as despesas médicas comprovadas, independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia plástica reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental do paciente. Bom, aí depende de um laudo lá, você tem um laudo mais ou menos bem feito, com uma série de justificativas técnicas, teve esses objetivos aí de prevenir, manter, recuperar a saúde, vai passar, o governo vai acabar deduzindo o Imposto de Renda até a cirurgia plástica. Não sou eu, simplesmente estou dizendo isso não. Até o José Gomes Temporão comentou essa questão das cirurgias plásticas e que isso, de certo modo, é uma pouca vergonha. Outra coisa, o governo pega muito dinheiro para dar para o plano de saúde. Pega muito dinheiro para dar para o plano de saúde como? Pagando o plano de saúde para diversos setores do funcionalismo. Muito funcionário público aí tem plano de saúde, esse dinheiro vai para as empresas aí de plano de saúde, vai para o setor privado. E quem é que está pegando esse dinheiro? O próprio governo. Então, o dinheiro que poderia ser investido no SUS está saindo por esses ralos, inclusive a questão da dedução. Mas se o governo acabar com a possibilidade de dedução integral do Imposto de Renda, seria muito impopular a tal medida. E governo nenhum vai querer mexer em algumas coisas que são tidas como muito impopulares. Agora, por favor, se alguém compreendeu melhor essa questão da dedução do Imposto de Renda, está aí, leia lá no site da Receita Federal. Eu, inclusive, pago o Imposto de Renda e percebo isso também. Então, você vai lá, você paga X, você paga X lá de plano de saúde. O governo, o que ele faz? Ele simplesmente, tudo que você pagou, ele não vai entrar ali como despesa, ele vai devolver isso para você. E, claro, a restituição disso que você está pagando em termos de despesa médica, plano de saúde, o governo restitui, claro, tem um limite. O governo não vai restituir mais do que aquilo que você já estaria contribuindo quando está sendo retido lá na fonte. Tem esse limite, sim. Mas, se a restituição é ilimitada dentro desse limite, dá para restituir muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, fica uma situação muito estranha. Porque estão falando que tem muito pouco investimento do setor público, mas o governo está também, de alguma forma, cobrindo os gastos do setor privado, que as pessoas estão tendo com o setor privado. O governo está pagando plano de saúde para as pessoas, gente. É o que parece que ficou aí para mim, que é difícil. Eu não consigo ainda entender como isso poderia ser diferente. Já vi uma outra pessoa querendo dar uma justificativa, querendo explicar, mas está no site da Receita Federal, não consigo entender porque é mais assim, mais não é, não dá para pegar, não dá para entender isso. Então, se alguém tiver alguma justificativa em relação a isso, por favor, coloque. Eu vou ler, eu vou tentar estudar, mas para mim, por enquanto, é isso. Que também é assim, é meio estranho, né? Estou falando que o setor público está ganhando pouco, mas indiretamente não. Indiretamente está pagando plano de saúde para muita gente. Então, de 2002 para 2012, os investimentos triplicaram e eles ainda precisam praticamente dobrar. E a questão é, de onde vamos tirar esse dinheiro? Vamos construir, fazer um novo imposto, uma nova CPMF? Isso muita gente não quer e tal, mas de onde vai sair o dinheiro? Eu acho interessante também as pessoas começarem a contribuir nesse sentido. Ah, tem que sair daqui e dali. Não encontrei nenhuma argumentação nesse sentido, de onde vai tirar esse dinheiro. Tem a questão lá de fazer auditoria da dívida, da dívida pública e tal. Mas aí, assim, é um outro ponto, um outro ponto para o debate. E é até engraçado, algumas pessoas começaram a falar em Ah, então vamos importar os outros profissionais também, os enfermeiros. Mas os profissionais não estão faltando, gente. Não faltam. As equipes estão prontinhas. Em sua maioria estão prontas. E só falta um profissional para fechar as equipes, muitas vezes aí, que são as principais das equipes de saúde da família. E quem é esse profissional? O médico. Os outros profissionais da saúde já estão no interior do Brasil, já estão na periferia das grandes cidades. E já falei isso em um outro vídeo. É uma questão de mercado. Há uma baixa oferta do profissional médico, logo ele está sobrevalorizado. Estando sobrevalorizado, ele faz o que quer. Sendo muito mais valorizado, porque falta, ele tem muito mais opção do que os outros profissionais. Até mesmo na instituição onde eu leciono. Nós temos duas unidades acadêmicas. Nós temos uma unidade que é central, que é no plano piloto, no centro de Brasília. A outra é bem distante da periferia, que é onde eu resido. E assim, qual é a unidade que está na periferia, que está bem distante? Quais são os profissionais que se dispuseram e se dispõem a deslocar? Porque há fala, inclusive, dos profissionais médicos, que eles não viriam aqui para a periferia. São os outros profissionais da saúde. Não são os médicos. É simbólico até mesmo na minha própria realidade. E aí tem uma outra questão também, que é a questão da luta de classes. Existe uma luta de classes? Existe uma luta de classes. Ah, teve um vídeo do Paulo Graudelli e falou, ah, então o governo está de alguma forma fomentando o ódio de classe. Eu não acho que seja isso. Eu acho que essa luta de classes sempre existiu. E sempre existiu, tradicionalmente, uma certa separação entre o profissional médico e os outros profissionais. Como se ele fosse completamente diferente. Gente, tudo bem. Ele tem suas peculiaridades, tem um tempo maior de graduação, tem a questão da residência. Não vejo problema nenhum em que esse profissional ganhe mais. Aqui em Brasília, no contexto de Brasília, por exemplo, eles ganham, vamos dizer, em comparação com os outros profissionais do nível superior, pelo que eu tenho percebido e observado, eles ganham o dobro. Não vejo problema nisso, não é essa questão. E é até engraçado, esses dias eu estava conversando com um colega médico, e ele, de repente, falou, ah, Deus me livre, trabalhar no SUS nunca mais e tal. E eu falei, ah, não, eu trabalho no SUS, eu só trabalho no SUS e não ganho mais nenhum. Ganho metade do que vocês ganham. Eu sou psicólogo pela US, mestrado, doutorado pelo NB, coisa que a maioria dos médicos não tem, nem mestrado, nem doutorado. E assim, ganho metade do que vocês ganham, estou satisfeito, estou feliz, estou com qualidade de vida. Não me cedo em trabalhar 100, 120 horas, como eles dizem que trabalham. A questão não é essa. Moro perto do trabalho, tenho muita qualidade de vida, moro bem, vivo bem. E é até engraçado, né, porque o cara começou reclamando, então, assim, o cara que ganha muito mais do que o dobro do que os outros profissionais do meu superior, e no próprio SUS ganha o dobro, e já começam a conversa reclamando, aí ele ficou meio sem jeito, e no final ele virou para mim e falou assim, é, mas não dá, minha mulher não deixa, minha mulher é uma draga. Assim, eu entendi mais ou menos o quê? Que a mulher dele consome demais, é muito consumista, que é muito recurso. É até engraçado, porque minha esposa até estava perto, e eu olhei assim, não, a minha esposa prefere, assim, ela gosta, ela apoia, e até bom, porque sobra mais tempo para ficar com ela, né? Sim, gente, o programa Mais Médicos tem uma série de pontos que é possível se fazer crítica, o governo não debateu, está sendo muito apressado, não está debatendo aí com os profissionais da saúde, porém acho muito estranho a classe médica bater tão forte no programa Mais Médicos, e ao mesmo tempo defender o ato médico. São coisas que entram em choque, me desculpe, não dá para você atacar uma coisa e defender outra, porque o ato médico é contra o SUS, eu já postei os vídeos aí explicando porquê, como é que é isso. Segundo Mário Schaeffer, professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP, o ato médico foi uma lei estúpida e desnecessária, pois os médicos nem sequer precisam de uma lei para marcar território, ou para preservar a sua prática hegemônica e arrogante. Outra constatação de algumas coisas que estão ocorrendo que são muito tristes, é de um médico da Bahia, Ricardo Vandega, ele é médico sanitarista, especialista em família e comunidade. O Ricardo Vandega, ele colocou lá, a classe médica é, no geral, elitista, egoísta e quase sempre o dinheiro vem antes de tudo. As exceções não têm vencido a batalha do público versus privado. Não me sinto representado pela minha própria classe. Não consigo sequer conversar alguns minutos com alguns colegas sobre assuntos como esse, no caso do Programa Mais Médicos, sem me irritar. Preconceitos escorrem pela boca a cada frase. Apesar disso, não acredito que realmente alguém deixaria o outro morrer na emergência, como vi algumas pessoas falando em algumas postagens. E existe uma luta de classes que sempre existiu. Uma luta de classes aí, talvez, entre o profissional médico e os profissionais, os outros profissionais da área de saúde. Isso a gente observa no próprio contexto do trabalho. Trabalho em dois contextos, hospitalário e no contexto da saúde mental. Dois contextos completamente diferentes. Um contexto que é o contexto da saúde mental, que é o caso do CAPS, e que é ponta de lança para a humanização no SUS. Então, o que existe no CAPS é muito diferente. Agora, o que nós temos lá, ainda, na minha prática, eu observo no hospital. Há uma separação muito grande. Então, assim, por exemplo, a questão do descanso. Tem os aposentos para descanso, tem os aposentos para descanso dos médicos e do restante dos profissionais. Ah, tá, mas isso não significa nada. Mas não é só isso. E, assim, isso é um pouco... Isso também significa, sim, isso é simbólico de muita coisa. Outra coisa que é muito simbólica é a questão das formas de tratamento. Então, assim, os médicos exigem, de certo modo, vamos dizer, culturalmente é isso que ocorre mesmo, serem chamados de doutor. E os outros profissionais não são assim chamados. Eu acho que ninguém devia ser chamado de doutor. O primeiro nome basta, porque essa questão do doutor na nossa cultura estabelece uma relação muito grande de desigualdade e opressão, completamente innecessário. Eu, por exemplo, eu sou o único lá no hospital, pelo que eu sei por enquanto, porque tinha um outro e saiu, eu sou o único que tem doutorado, que de fato fez doutorado. E, assim, eu chamo os caras de doutor e eles não me chamam de doutor. Com algumas exceções com alguns outros colegas, como eu já falei no início, que são muito legais e, assim, são excelentes profissionais, mas, infelizmente, isso é uma minoria. Outro ponto simbólico dessa separação é, assim, na minha época de graduação, há 20 anos. Eu lembro que lá na USP nós tínhamos mais de 10 cursos e tinha o curso de medicina. Havia duas moradias. Uma moradia para os 10 cursos e que era, assim, uma estrutura totalmente diferente, quartos coletivos. No estacionamento tinha um ou outro automóvel. Na moradia da medicina, quartos individuais, muitos automóveis de estacionamento e eles não queriam unificar as moradias. Eles não queriam se juntar. Então, há uma postura por parte da classe de não se juntar. Isso dificulta, dificulta o trabalho do SUS, isso dificulta o trabalho interdisciplinar, porque ele vai funcionar em equipe, ele vai funcionar em conjunto. E não é com o profissional médico, só ele tendo privativo, como diz o ato médico, que tem que ser a privativa chefia somente deles, por exemplo, que a prescrição tem que ser só deles. Então, controle todo deles. Eu peço que vocês assistam também aí o vídeo do Kirman. O Kirman coloca, assim, muita coisa que as pessoas não têm coragem de falar, mas que é verdade, gente. Então, assim, ato médico igual a dinheiro fácil, convenhamos, porque tudo acaba ficando muito centralizado na mão dos caras e eles têm que dar o carinho deles. Isso, o que que faz? Isso vai fazer com que até essa relação médico por mil habitantes tenha que aumentar, porque se você concentra muitas atividades na mão dos médicos, vai ter que ter muito mais médico, uma relação muito maior do que a que já tem. Então, imagina, são contra a importação, falam que não somos contra, nós somos a favor, a gente tem que passar pela revalidação. Aí o governo, de certo modo, entrou lá. Então, a revalidação vai ser para todo mundo. E aí também já não gostaram. Agora, e parece que eu li um lugar que o CFM é a favor da prova de classe. Tem que ter a prova de classe. E essa prova de classe tem que ser a mesma para quem está vindo de fora. A mesma para quem está se graduando aqui e a mesma para quem está vindo de fora. Não tem que ter essa diferença. Então, tem que ter prova de classe para todo mundo. Qualquer médico faltou aqui dentro tem que demonstrar que ele sabe. Agora, imagina, se os caras passando pela revalida, eu fico pensando que a aposta era qual? A revalida é muito difícil, aí eles não passam a revalida, logo não vai ter, esses profissionais vão acabar entrando aqui. Eu acho que um pouco foi essa a aposta. Mas agora, se as provas de classe ou parecidas com a revalida forem para todos, isso foi um tiro no pé. O tiro aí saiu pela culatra. Porque se os médicos que estão vindo de fora fizerem uma prova que todos estão fazendo, eles vão ter as mesmas possibilidades, a mesma qualificação de quem está aqui. E aí ele não vai ficar preso lá no interior. Ele vai se deslocar e, de fato, vai haver a concorrência que era o mais temido. Agora, o CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial do SUS, que é, no caso, a saúde mental do SUS, onde nós temos psiquiatras, psicólogos, tem diversos profissionais, trabalho interdisciplinar, o CAPES é ponta de lança para a questão da humanização. Sim, gente. Lá no CAPES, pelo menos no CAPES que a gente está aqui, eu acho que não faz sentido abrir CAPES se não for assim, o tratamento é extremamente humanizado. O usuário, o paciente pode estar louco, experneando, querendo brigar. Ele não é. Ele é tratado com todo carinho, sempre. E isso baseado em técnica de abordagem, de acolhimento, abordagem psicológica mesmo, com o paciente, com o sujeito, que nós estamos ali atendendo. E, assim, se num hospital, pelo menos no ambiente que eu atuo, numa UTI, vamos dizer que seria impossível um profissional não médico chefiar, praticamente impossível, né, que tem toda essa questão da luz de classe, no CAPES não. No CAPES ele já nasce, ele nasce como? Com essa possibilidade de outros profissionais chefiarem o serviço. E com o ato médico isso iria acabar. Outro fato interessante também foi o que ocorreu na Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Assim, conversando com os colegas, os outros profissionais, a Faculdade de Ciências da Saúde reunia vários cursos na área de saúde. Só que, de repente, a Faculdade de Medicina se separou. E aí, o que dizem? Dizem que começou a haver uma movimentação no sentido de que poder ter, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, poder também ter como diretor profissionais de outras áreas, não somente os médicos. Quando houve essa proposta, aí houve toda uma movimentação no sentido de se separar da medicina, ter uma faculdade só para eles. É só falar na possibilidade de outros profissionais também exercerem cargos de gestão, de chefia, que o bicho começa a pegar. É estranho o negócio, é triste mesmo. E como eu já disse nos outros vídeos, vídeos acerca, por exemplo, do ato médico, que existem algumas portarias do Ministério da Saúde que permitem um trabalho de clínica ampliada. E permitem aí que diversos profissionais, outros profissionais, também façam ali prescrição, diagnóstico de alguns tratamentos. Então, com o ato médico, isso tudo ficaria prejudicado e haveria um prejuízo muito grande para o SUS e o encarecimento da saúde como um todo. E eu disse que, no caso, se a enfermagem pudesse ir para o interior do Brasil, se pudesse abrir essas equipes de saúde da família, somente com o que já se tem, que a boa base disso é a enfermagem, nós já conseguiríamos resolver por volta de 80% a 90% dos problemas nessas regiões. Por que eu estava dizendo isso? Porque é o que a atenção primária consegue resolver. E a atenção primária é recomendada pela Organização Mundial de Saúde como a base, teria que ser a base de todo o sistema de saúde. E o Brasil está lutando, nós estamos no SUS lutando para isso, para tentar aumentar a atenção primária, que é principalmente com o programa Saúde da Família. E aí, conversando com um colega meu, docente da enfermagem, lá na Escola Superior de Ciências da Saúde, ele disse que o que dá para ser feito, muita coisa com o quê? Com um hemograma completo, por exemplo. Você tem um hemograma completo, é um exame barato, 10 a 15 reais. Aí você faz o quê? EAS, parasitológico de fezes, glicose no sangue, ureia, creatinina, são todos os exames que dá para você ter um raio-x da situação do sujeito, muito bom, dá para ter um panorama muito importante e dá para resolver 80% com exames como esse. O caso, por exemplo, de uma chapa de raio-x que ele também disse que resolve muita coisa, 30 reais fica uma radiografia. E assim, a gente no interior não vai precisar de tomografia, talvez, ressonância, patocontelado, porque esses são exames complementares. E assim, se o profissional tiver muito bem habilitado e qualificado para anamnese e semiologia, ele vai depender menos desses exames de alta tecnologia. E assim, o que eu também ouço muito é que os profissionais atuais, os médicos que estão sendo formados, as novas gerações, estão cada vez menos habilitados para fazer uma boa anamnese, uma boa semiologia e cada vez mais dependentes de alta tecnologia. Outra coisa também que é muito presente no discurso dos enfermeiros, que eles se manifestam com uma certa tristeza é que boa parte dos médicos não fazem promoção e prevenção. Então, isso fica muito a cargo da própria enfermagem. E aí as equipes ficam, acabam não sendo aprovadas, acabam não tendo os recursos da União, os recursos necessários, porque o profissional que fica faltando para fechar e para funcionar de acordo com a lei é, como eu disse, o médico. Bom, meus amigos, é basicamente isso que eu queria falar. Espero que eu tenha esclarecido os pontos aí. Uma série de questões foram colocadas. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Clique em gostei. Obrigado, gente. Valeu. Até mais.